Poucas pessoas comentam, e que eu como psicólogo acho importantíssimo ser abordado, que é a questão da alimentação. Muitos professores talvez não saibam, mas a alimentação está ligada para alguns pesquisadores com o desenvolvimento do autista. Ainda não foi comprovado cientificamente, mas muitos pesquisadores acreditam que a alimentação com base no glúten causa um mal à criança autista. Vamos ver um pouco mais sobre isso. No tratamento do autismo, a alimentação tem um papel fundamental. Alguns alimentos podem intensificar os sintomas, como por exemplo a farinha de trigo, o leite e a soja. Quando eles são retirados da dieta, os autistas geralmente ficam mais calmos, e ocorre melhora da atenção e também da concentração da criança. Isso ocorre porque grande parte dos autistas apresentam uma deficiência enzimática, que inibe a digestão completa da proteína presente na soja, leite e também do trigo. Olha a importância da alimentação. Se você hoje é uma escola, é uma instituição que fornece alimento para os seus alunos, vamos pensar na possibilidade de criarmos alimentos que não tenham o glúten. Olha que bacana. Bem, sem falar que o glúten não faz bem a ninguém. Mas imagina se a escola consegue pensar na alimentação da criança autista. Fica aí a sugestão para vocês. Os salgadinhos, sucos em corte oficial, gelatina, são muito ricos em corantes. Hoje se sabe que os corantes estimulam a hiperatividade. Por essa razão, devem ser banidos da dieta dos autistas. Então, olha, estamos também falando dos corantes. Pessoal, é muito importante pensar na alimentação em todo o contexto. Então, se pudermos fazer uma alimentação mais balanceada, longe dos corantes, conservantes, isso ajuda muito e a saúde agradece. Os autistas têm um hábito alimentar restrito e são muito resistentes à introdução de novos alimentos na dieta. Mesmo com essas limitações, procure estimular o consumo da maior variedade de alimentos para evitar deficiências nutricionais, como a falta de vitaminas e minerais. Bem, claro que isso não cabe à escola. Mas o que cabe à escola quando se fala da alimentação? Cabe à orientação à família. Será que a família do seu aluno um dia foi informada sobre a importância dessa alimentação, dessa dieta? Caso não, estamos aqui oferecendo presente uma sugestão para essa família. Imagina se você, como escola, como instituição, faz uma boa pesquisa e envia isso para casa, para a família dessa criança e ela tem um conhecimento. E esse conhecimento pode gerar benefícios para essa criança. Então, como escola, como instituição, pense nisso. Esse talvez seja o nosso campeão.